Você é daquelas pessoas que sofrem todas as manhãs para se desvencilhar do abraço gostoso da sua cama e passa o dia zumbizando? Então muita atenção! Este vídeo é pra você! Eu sou o Alex, e no Super Leituras de hoje, vamos seguir os 6 passos que vão transformar suas manhãs, seus dias e, consequentemente, a sua vida. Usaremos como base o livro O Milagre da Manhã, de Hal Erold. Não existe uma ordem correta para seguir os passos, por isso, decidi me guiar pela que eu uso para começar bem o dia. Silêncio A melhor maneira de começar o dia é se livrando da carga de estresse que acompanha a vida contemporânea. Para isso, nada melhor que um período de silêncio intencional. Escolha um local tranquilo, mas de preferência longe da cama. E dedique de 5 a 10 minutos para criar o estado mental ideal para seguir com o dia. Eu costumo meditar, mas você pode optar por fazer uma oração ou dedicar esses minutos a uma reflexão profunda ou a pensamentos de gratidão. Ou você pode simplesmente se sentar e controlar a respiração. Afirmações Em seguida, eu repito em voz alta algumas frases que expressam meus maiores objetivos de vida e que espantam do meu cérebro os entraves ao meu sucesso. Esse foi o passo mais difícil para mim, por puro preconceito. Achava uma forçação de barra e me sentia um idiota no começo. Mas como o autor lembra bem, não é à toa que pessoas bem-sucedidas, como por exemplo Will Smith e Oprah, dizem o quanto a força do pensamento positivo e o uso das afirmações sempre os ajudaram e continuam ajudando. Se você acompanha nosso canal, já deve ter visto o vídeo em que falamos sobre o poder da palavra. Para criar suas afirmações, responda a quatro perguntas. O que você realmente quer? Por que você quer isso? Quem você está comprometido a ser para criar isso? E o que você está comprometido a fazer para conseguir? E finalize com uma citação inspiradora. Exercícios físicos Bom, não é novidade para ninguém que atividade física é essencial. Mas independente do quanto de atividade física você pratique no seu dia, reserve de 10 a 20 minutos da sua manhã para fazer uma sequência rápida de exercícios. Talvez esta seja a parte mais importante do seu ritual matinal. Porque aumenta a sua energia, melhora a sua saúde, aumenta a autoconfiança e o bem-estar emocional, além de te capacitar a pensar melhor e a se concentrar por mais tempo. A minha estratégia é fazer uma bateria básica de aquecimento e alongamento. Visualização Também conhecida como ensaio mental, é a prática de buscar gerar resultados positivos práticos a partir de um exercício imaginativo. Ou seja, imagine exatamente o que você quer realizar e ensaie mentalmente tudo o que é preciso fazer para alcançar esse objetivo. Isso torna o sonho mais possível para você. Cinco minutos diários são suficientes. Quer ver? Olha só uma coisa. Não é à toa que apesar da enorme carga de treinamento, os atletas de alta performance costumam fazer isso. Funciona. Assim como no caso das afirmações, as visualizações condicionam o nosso cérebro a alcançar o sucesso. Harold cita o caso de Jim Carrey, que em 87 preencheu para si mesmo um cheque de 10 milhões de dólares. Ele datou o cheque para o Dia de Ação de Graças de 1995 e acrescentou o lembrete, por serviços de atuação desempenhados. Ele então visualizou o cheque durante anos e em 94 recebeu 10 milhões de dólares pelo papel principal em Debbie Lloyd, Dois Idiotas em Apuros. Escrita Tenha uma espécie de diário, seja um molesquine estiloso, um bloco de folhas grampeadas ou o seu celular. O importante é que você crie o hábito de anotar suas ideias, descobertas, lições aprendidas e coisas do tipo. Isso vai te ajudar a organizar as ideias e ponderar sobre elas, já que de tempos em tempos, você tem que ler o que escreveu. Os maiores benefícios dessa prática são obter clareza, capturar ideias, revisar lições e reconhecer o seu progresso. Leitura Leia o máximo que puder. Esse é um conselho que eu daria todos os dias a qualquer pessoa. Mas para começar bem seu dia, leia uns 10 ou 20 minutos. Se você não tem o hábito de ler, essa é uma excelente oportunidade para começar. Imagine o quanto você terá lido em um ano, lendo 10 páginas por dia. Nós do Super Leituras, trazemos as ideias de grandes livros para facilitar sua vida e te motivar. Mas nada, nada substitui a leitura. Ela é a forma mais rápida e eficiente para te transformar. Escolha livros de assuntos que tenham a ver com seus objetivos e comece a lê-los já. Eu sugiro que comece justamente pelo Milagre da Manhã, para que tenha uma visão mais aprofundada sobre o que eu estou falando aqui. Se você fizer cada um desses passos de forma bastante elaborada, a rotina vai levar cerca de uma hora. Confesso que nem sempre eu consigo dedicar uma hora ao meu Milagre da Manhã. Mas quando isso acontece, eu opto por fazer uma versão light, dedicando menos tempo a cada um deles. O importante é manter a rotina. Lembre-se, motivação é o que faz você começar, hábito é o que faz você continuar. E é o hábito que transforma. Então, comece essa rotina amanhã de manhã e não pare mais. Você deve notar os efeitos ainda no primeiro mês. Te convido a escrever nos comentários os efeitos que você espera alcançar, testar e voltar para nos contar o que você sentiu de mudança. Compartilhe essas ideias com seus amigos, curta o vídeo e se inscreva no canal caso queira acompanhar nosso trabalho. E tenha um bom dia, sempre. Tchau. Tchau. Tchau.